Banqueta Esporte, apoio cultural, hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Boa noite, hoje 23 de maio de 2016, você acompanha em nosso programa de hoje. Vila Nova já está pronto para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E continuando a falar sobre o Campeonato Amador, o nosso convidado especial desta noite, Lucas Bracinho, técnico do Planalto, o Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular, estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona, 23 de maio de 2016. E você já pode participar conosco, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp ou então em nossa fanpage. O número do nosso WhatsApp é 985692926 ou se você preferir em nossa fanpage facebook.com.br tvbanqueta. Sua participação é sempre muito importante para a gente aqui do Banqueta Esporte. Hoje vamos falar sobre o Vila Nova. O Leão já está pronto para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas você aí de casa, torcedor do Vila, deve estar perguntando, mas contratou quem? Quem que é o técnico? Quais são os jogadores? Já já a informação para vocês aqui no Banqueta Esporte. Mas vamos falar também muito sobre o Campeonato Amador que já está batendo na porta. É isso mesmo, Nova Alimense já está chegando. E hoje nós vamos falar com o Lucas Bracinho, técnico do Planalto, um dos times mais tradicionais de Nova Alim. E claro, ele vai falar muito sobre a sua equipe já se preparando para a disputa do Amador. Mas eu quero muito a sua participação, hein? Mande sua pergunta para o Lucas Bracinho ou para o Geraldo Fagundes, nosso comentarista é Credibilidade. E para o nosso comentarista artilheiro, Fred Sartre. Lembrando que o número do WhatsApp é o 985692926. Ou nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br tvbanqueta. Vamos apresentar as feras conosco em nosso estúdio nesta segundona. Começando sempre com o nosso comentarista artilheiro, Fred Sartre. Fred, temos em nosso estúdio nesta noite a presença de um grande técnico, exemplo para todo futebol amador. Boa noite. Boa noite, Roger. Boa noite, Fagundes. Boa noite, público de casa. E é com grande prazer que a gente recebe o Lucas Bracinho, treinador de uma equipe tradicional da cidade, que é o Planalto, lá do bairro do Cruzeiro. E nada mais importante, nada mais bacana que iniciarmos a receber presença de treinadores, de diretores do futebol amador, como um representante, como do Planalto, lá da região do Barra do Céu e do Cruzeiro. Aproveitar para mandar um abraço para o grande filantrópico daquela região, que é o nosso amigo vereador Coxinha. É isso mesmo, Fred. Lembrando só para você aí de casa, que a cada segunda-feira vai estar aqui um representante de um clube do futebol amador de Nova Lima, seja da Série A, Série A2 ou da Série B. E conosco sempre também em nosso estúdio, o comentarista credibilidade Geraldo Fagundes. Boa noite, Fagundes. Como que será esse Vila pronto? Como você já imagina esse Vila pronto? Com contratação, com jogadores da base? Boa noite, Fagundes. Boa noite, Roger. Boa noite, Fred. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigo do esporte. Bom, você disse que o Vila está pronto. Está pronto, já já nós vamos falar. Tá. Eu, não é isso que eu estou sabendo, né? Eu apurei algumas notícias aí. Bom, vai ter o bloco do Vila Nova, nós vamos falar sobre isso. E agora, como nós temos de praxe, né, nos últimos programas, falado primeiro do futebol amador, esse sim, a gente fala com entusiasmo, com vontade, porque está super organizado. A gente está vendo o Jefferson esteve aqui no programa passado e explanou bastante sobre o campeonato amador desse ano. E hoje o Lucas, até quero parabenizar o Fred e toda a equipe da TV Banqueta por dar essa força, esse apoio ao futebol amador, que promete, mais uma vez, ser campeão da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu disse muito aqui na última segunda-feira que, para mim, é um dos campeonatos mais disputados da região metropolitana, o campeonato amador de Nova Lima. E eu acho que não estou errado, porque eu acompanho isso aqui há muitos anos, eu sei da organização e sei do empenho das equipes no campeonato amador. Mas nós vamos debater isso durante o programa. É verdade, Fagundes. Se o nosso convidado especialíssimo desta noite, já havia dito em nossa chamada na escalada, é Lucas Bracinho, técnico do Planalto, que já faz ótimas campanhas com a equipe lá do Bairro Cruzeiro já há muito tempo. Lucas, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Banqueta Esporte. E claro, primeira pergunta, óbvio, não seria a não ser essa. Já está pronto o Planalto para a disputa do campeonato amador? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer à TV Banqueta pelo convite. Boa noite ao público de casa. É, o Planalto a gente já está formando o time, a gente deixou a base, né, 70% dos jogadores que já são do nosso bairro, que são da nossa essência, e 30% a gente está buscando, a gente já tem 22, 23% de montado. Tem duas, três peças que vamos tentar buscar ainda no mercado. Agora a importância, né, Frederico? Frederico foi legal, hein? Também é de tarde. De continuar uma sequência, como foi o ótimo trabalho do Lucas ano passado e mantendo a base para a disputa desse ano. Isso, conforme o próprio Lucas disse, a equipe do Planalto, ela utiliza sempre 70% do seu plantel de jogadores formados naquela região. É importante ressaltar a força do futebol amador. No bairro do Cruzeiro nós temos Planalto, Barra do Céu e Santa Cruz. Três times de pontas naquela região. Mas o Planalto em si utiliza 70% dos jogadores daquela região e 30% ele traz jogadores de fora. E a pergunta para o Lucas é a seguinte. Lucas, como trazer esses jogadores sem pagar? Vocês pagam os jogadores, não pagam? Como é que é essa filosofia? Não, não. A nossa filosofia é não pagar ninguém. A gente traz jogadores que vêem o trabalho do ano anterior e acreditam no trabalho da gente, que é um trabalho sério, é um trabalho comprometido. Mas a gente não paga ninguém, não. E você, que a gente sabe, até para o torcedor de casa que às vezes não sabe, a Prefeitura nos últimos anos começou a dar uma verba para os times amadores. Um passado bem recente aí foi R$ 1.500,00, depois passou para R$ 5.000,00, ano retrasado foi R$ 10.000,00, ano passado foi R$ 1.500,00 e esse ano não vai dar. Só que a gente sabe que tem clubes na cidade que gastam muito mais que isso. Gastam em volta, por volta aí de R$ 100.000,00. Você é contra pagar jogador para disputar o futebol amador? Não. Eu acho que isso é bem normal. até mesmo para ter um campeonato mais competitivo e eu acho muito bacana pagar. Eu só não acho bacana pagar para alguns jogadores, entendeu? Porque eu acho que aqui na nossa cidade a gente tem muitos jogadores de qualidade. Mas isso, Fred, isso é de cada um. Eu acho que eu respeito, eu preciso respeitar que eu estou no meio também e talvez também eu não pague porque ainda lá no Planolta a gente não tem umas condições, mas isso é bem pessoal, isso é de cada um, eu respeito muito. Mas vou continuar com o trabalho lá, da forma que está sendo feito. Agora, Lucas, qual que é a filosofia de trabalho do técnico Lucas? Como você implanta a sua filosofia? Eu, a primeira coisa na minha forma de trabalhar é o cara ter o compromisso. A partir do momento que ele assina a Folha e tem o compromisso verbal de falar que vai jogar com a gente, eu acho que ele tem que ter compromisso. É dormir cedo, chegar cedo no horário onde o treinador pede. E no mais é fazer com que o cara sinta-se à vontade, sinta-se feliz no ambiente, é onde que eu vou motivar, onde que eu vou mostrar a importância de cada um. Eu acho que a minha filosofia é essa. Ô Lucas, e pra você há uma diferença do técnico, do profissional para o amador ou é muito parecido? Não, não é muito parecido não. Até mesmo porque muitas das vezes os caras estudam, né? E querendo ou não, quando você estuda, quando você está no dia a dia, você aprende muito mais. E no amador é mais, como eles brincam, respeito todo mundo, é treinador de barranco. Então a diferença é grande. A diferença é muito grande. Mas você havia me dito em off, a gente estava esperando o programa conversar, que você gosta de estudar, né? Você gosta de pegar, analisar a tabela, analisar jogos passados e estudar, né? Gosto, gosto, gosto. E mesmo a gente tendo essa sequência de pegar na casa da gente, pegar um papel, anotar, escrever, pegar uma prancheta e fazer algumas formações, a diferença é grande, ô Roger, Porque lá os caras, eles vivem mais o dia a dia, a gente é mais o final de semana e isso é bem pessoal no amador. Você precisa querer, sempre buscar o mais, sempre querer atualizar. Aí sim, mas se colocar no patamar, a diferença do profissional para o amador é muito grande. Agora, Lucas, falando sobre contratações, de como já está se preparando o Planalto para a disputa da Série A do campeonato do amador, lembrando que o início é 17 de julho, já está batendo na porta. O Planalto já contratou jogadores, vocês já estão fazendo amistosos? Já, já. Semana retrasada fizemos amistosos contra o Baratel, onde ganhamos de 3 a 2, mas com uma equipe muito desmontada, porque a maioria dos jogadores que estão sendo contratados, que já foram, eles estão em campeonatos regionais. Então, aí eles não conseguiram ir. Mas foi bacana para ver uma primeira impressão, para ver o que precisa mudar. As peças que estão chegando são peças fundamentais, onde vai ser muito importante para a gente dar continuidade no campeonato. Dê exemplos de jogadores que você está trazendo. Dê nomes. Nomes? Pabllo, Binha, Guilherme. O Binha, ele é... Qual? O Binha, ele é volante, jogador, campeão no Palmeirinhas, ele é de Recima e esse ano vai me aproximar com a gente. E o Pabllo? O Pabllo também é um menino de Recima, é um camisadesto com muita qualidade, com muito potencial. Um menino que um tempo atrás, ele fez até um teste no Lyon da França. E estamos muito felizes com as contratações que estão sendo feitas. Ô, Lucas, agora vocês gostam de trabalhar com uma meta, uma média de idade um pouco menor, 25, 26 anos, ou não? Não tem meta, vocês mesclam? Não, 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 eu tenho. Eu estava até conversando com o Fagundes ali em off, eu gosto de trabalhar com jogadores até 25 anos, no máximo 26. Lógico que isso, logicamente muda algumas peças, você precisa ter alguns caras mais cascudos, que estão mais experientes, mas que ainda jogam, que estão atualizados, entendeu? Mas a nossa média é de 25 a 26 anos, sim. Ô, Lucas, e você, todo mundo no futebol amador sabe que um grande diferencial seu são as suas palestras. Conta um pouco como é que são essas palestras, você pega algum exemplo? É, até falando, abrindo esse espaço, Fred, que muitas pessoas não conhecem, a última quanto retiro, que a gente perdeu o jogo na semifinal de 1x0, eu falei da minha história de vida, das minhas dificuldades como criança, por ter a deficiência e como que foi da forma que eu cresci, que eu criei e o que o futebol transformou a minha vida, para mim hoje estar aqui dando essa entrevista. Eu citei essa lição de vida que foi a minha vida, mas eu falo muito dos caras que eles precisam jogar, ter coragem para vencer, ficar à vontade, entender os seus parceiros, entender que do outro lado que é seu adversário e não seu companheiro, que brigas vão ter, que discussões vão ter, que são normais. Mas eu tento mais é motivar, mostrar a importância de cada um, o que cada um, se conseguir fazer bem a sua função, o tanto que o time cresce, o coletivo cresce. E sempre falo que ninguém no individual vai ganhar jogo, mesmo no individual, se algumas pessoas são talentosas, fazem diferença, mas sempre, mesmo o cara sendo talentoso e fazendo o individual, ele precisa completar o coletivo. Eu falo mais e gosto muito de falar também de poemas, de frases, entendeu? Aí eu levo isso e eu acho que está dando certo quem vem conquistando, graças a Deus, algumas competições. Eu tenho uma perguntinha para o Lucas. É o seguinte, é básica, né? Porque todo mundo se espelha em alguém. Você tem um técnico que você se espelha, você viu o trabalho dele, a forma dele dirigir um time, a forma dele se comunicar com os jogadores. Qual é esse técnico? É, eu sou um cara, sou muito fã do Levi Cooper. Eu gosto muito da filosofia que ele implanta. Eu acho muito legal, muito bacana. Um cara correto, um cara que motiva, um cara que dá moral. Engraçado. Um cara muito engraçado, transparente, que isso precisa ser, infelizmente, no futebol. Você precisa, às vezes, deixar de falar o que você pensa, porque lá atrás o presidente ou a diretoria vai te aprimir disso. Então é difícil, mas o Levi Cooper é meu maior fã. Tem mais uma. Olha, eu sou o maior fã do Levi Cooper, desculpa. Mas dessa é o seu fã. Não, não, não. Desculpa. Tem mais uma, é o seguinte. Como você encara os adversários? Você, eu já vi que é um cara metódico para dirigir um time. Você tem esse lado de quase profissional. É um amador, mas com um lado bem profissional. Porque só de espelhar no Levi Cooper tem que ter esse lado. E você, como é que encara o adversário? Por exemplo, tem o primeiro adversário já. A tabela já saiu, não é mesmo? Você estuda o adversário, você vai lá no amistoso. Como é que é essa situação de você conhecer bem o adversário? É, primeiro a gente precisa respeitar todos os adversários, né? Mas eu procuro sim estar por dentro de quem é o adversário, quais que estão sendo as contratações e qual lado é o setor mais forte, onde tem mais deficiência, para que possa ser explorado. E é isso, é procurar sempre estar atualizado, procurar sempre saber o adversário, que você precisa respeitar, para até mesmo que você não possa ser surpreendido. Bom, nós vamos ao intervalo especial, o torcedor titular na volta. Vamos continuar a entrevista com o Lucas Brassinho, técnico do Planalto. E vamos falar muito ainda sobre o Amador e principalmente sobre o Vila Nova. O Leão está pronto para a Série D, será? Já a gente fala, até mais. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o Espírito Olímpico. Alô, alô, galera. Está se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de Matemática. Terça, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Quarta, Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. Quinta, Biologia, Física e Química. E sexta, Redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem Maratona, com exibição de tudo o que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima, é no Bonfim, rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas. Garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. Fala, galera! Como estão os estudos para o Enem? Acompanhou todos os programas exibidos na semana? Não? Ah, muita calma nessa hora, porque sábado e domingo tem maratona com tudo o que rolou na semana. Uma programação especial com resolução de testes anteriores, dicas de estudo e muito mais para você mandar bem na prova. Hora do Enem. Tá tranquilo? Tá favorável? Se liga nos horários. De volta, torcedor titular com o Banqueta Esporte desta segundona, 23 de maio de 2016. Estamos recebendo o Lucas Bracinho, técnico do Planalto. Continuando a falar muito sobre o futebol amador, nós vamos analisar neste momento, novamente, a tabela dos jogos do Campeonato Amador da Série A1. O nosso titular vai colocar na tela pra gente agora, por favor. E o Lucas vai analisar, claro, a sua chave, a chave A. Onde temos Nacional, Aliados, Cosmos, Acadêmico, Morro Velho, Retiro e, claro, o próprio Planalto, Lucas. É uma chave complicada, né? Onde que tem vários times grandes, você foi lá bem ali, tem o atual campeão, que é o Morro Velho, e o atual vice-campeão, que é o Retiro. Mas ali ainda você tem uma sequência de Cosmos, Aliados, Nacional e o Nacional, desculpa, que são times competitivos, são times que sempre montam boas equipes. Então a chave tá complicada. O grupo da morte, né? O grupo da morte. Realmente é, lembrando que eles não jogam a chave contra a chave, não. Todos jogam na mesma chave. Mesma chave, jogam entre si. E ali, pô, no ano passado o campeão foi o Morro Velho, o vice-retiro. Temos o Aliados chegou na semifinal. E o Planalto. O Planalto e o Aliados, então tem a... O semifinalista todos. O semifinalista todos ali. Agora, você concordou desde o início, quando surgiu essa forma de disputa? Te agrada? Quando você entra numa competição, independente da forma, você precisa competir, né? Me agradar pessoalmente não, mas como treinador de uma equipe eu não posso passar pros meus atletas que, pra gente ficar com medo ou coisa assim, eu acho que a gente tem que enfrentar. Os obstáculos estão aí pra ser quebrados, pra ser ultrapassados. O mando de campo do Planalto continua lá em cima? É, continua lá no Barra do Céu. Que eu sou totalmente a favor. Apesar de que a gente, nós, se Deus quiser, vamos transmitir, né? Continuar a inovação do ano passado, nós transmitimos ao vivo. Isso é a única TV aí no Brasil que faz isso, transmitimos ao vivo. E agora com a contratação do Fagundes, né, Rony? Coisa boa, hein? Aí eu devo ser sacado, vou descer pra ser repórter de campo, né, Fagundes? Depende dele lá. Mas tudo bem, você escolhe. É. Mas aí a gente transmite os jogos no campo do Vila Nova, porque lá a questão de infraestrutura pra gente é melhor. E também até pra incentivar também, levar pro campo do Vila. Mas eu acho fundamental a importância de que os seus times joguem dentro da sua comunidade. Futebol armador é isso. É o envolvimento da comunidade. Então, é fundamental que realmente se jogue no campo do Cruzeiro, se jogue no campo da Boa Vista e por aí vai. E só um detalhe, você tocou nesse assunto, Fred. Eu estava conversando antes do programa com o Lucas e ele mesmo havia me dito que ele é a favor das semifinais acontecerem nas suas próprias comunidades, né, Lucas? É. Porque, querendo ou não, alguns times que vêm com jogadores de BH, os caras jogam o ano todo. E muitas das vezes aqui no Amador de Nova Lima, os caras jogam só no final de semana. E quando você vai pro jogo da grandeza do campo do Vila, e querendo ou não, os jogadores sentem. E dentro da casa da gente também a gente tem maior apoio pro torcedor, entendeu? As pessoas vão comparecer em maior público. E pra gente é mais interessante jogar as fases finais, isso se acontecer, na nossa casa. Você sente ainda uma grande diferença do futebol passado do Amador, eu estou dizendo? Antigamente, para o atual, mudou muita coisa? Ah, mudou. Mudou. Eu acho que até mesmo a força física. Eu acho que tem mais jogadores mais preparados, caras mais fortes. Tecnicamente, eu acho que nem tanto, porque pelo que os antepassados falam, tem muitos jogadores de qualidade. Mas não tinha jogador preparado fisicamente. Então, eu acho que na parte física mudou muito, sim. E conta pro nosso telespectador, ô Lucas, como começou a sua história no Planalto? Se você já teve parentes ou tem ainda trabalhando no Planalto? Como é que você cresceu na comunidade do Cruzeiro, mas principalmente na equipe do Planalto? O Planalto, a gente gosta muito porque jogaram meus tios, a minha mãe foi diretora, os meus primos também jogaram. E em 2005, o presidente atual, o Adnan, ele me fez o convite para assumir o Planalto Júnior. E é tão engraçado, em 16 jogos, eu perdi um e ele me desmitiu ainda. Mas isso é passado. E eu sempre acompanhei e tal. E em 2014, na fase final contra o Morro Velho, o meu primo, que é o Marlos Zagueiro, que hoje não está jogando, ele me convidou para dar uma palestra, para dar uma fala para a turma. E depois disso, o meu coração voltou a florar para o Planalto. Aí sim, em 2015, o presidente Adnan me fez o convite. E mesmo eu tendo o convite de outras equipes, eu falei, não, a minha comunidade está aclamando por mim, então eu preciso ir. E estou até hoje. Agora, a gente ainda não sabe quem será o possível técnico do Vila. Aceitaria essa? É, com o maior prazer, né? Esse não pode. Eu queria dizer uma coisa, é o seguinte, se abordou um tema importante, é a diferença do futebol amador, passado e o presente. Eu posso dizer um pouco do passado, né? Porque passei por lá também. A diferença que eu vejo hoje, o futebol amador mais antigo, não tinha essa questão de contratação, Luiz. Não existia isso. Era puro amadorismo mesmo. Então a pessoa jogava, é puro amor a caminho. Como acontece hoje em Nova Linha, eu sei que acontece isso. Esses jogadores contratados, claro que eles vêm, eles vão dar sangue, estão ganhando para isso. É como o Atlético Cruzeiro que contrata os gringos, né? Vem os jogadores da Argentina, do Uruguai e tal. É bem parecido. Só que o passado, o futebol amador do passado, era puro amadorismo mesmo. É jogador prata da casa, é dali da comunidade, da região, né? Agora, eu não sou contra também contratar jogadores de BH, por exemplo. Acho que valoriza o futebol amador, né? Aqui de Nova Lima. Igual o Lucas falou, o time que pode pagar, tudo bem. Tem que respeitar, né? E está reforçando o time e valoriza, porque o time vai ficar melhor. A não ser alguns refugos, né? Que aparecem também nessa hora. Jogadores que estão em segundo plano lá, procuram clubes de outra cidade. Mas eu acho muito legal isso, principalmente no caso dele. Na comunidade dele, os jogadores são praticamente dali. 70% da região. E outros que vêm aqui de Nova Lima, meia, contratações. Pegou um jogador do Palmeirinha, mais um jogador dali, para reforçar. Isso é muito saudável, muito bacana. E não pode ser contra também jogador de fora vir contratado. Porque vai reforçar o time, o time quer ganhar. Aí que está o espírito da competição. Que é o time que quer ganhar, quer chegar primeiro, né? Como o Morro Velho, ano passado, chegou na frente. E o retiro com o vice-campeão. Então, acho muito legal isso. E valoriza muito mais o futebol amador da cidade. E você que quer continuar participando conosco, você envia sua mensagem através do nosso WhatsApp 8569-2926. Ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com.br TV Banqueta. Lembrando que a sua participação, torcedor, é muito importante para a gente. Continue enviando a sua mensagem. Lembrando, o WhatsApp de novo é o 98569-2926. Agora, Fagundes, um detalhe importante. É muito importante, sempre temos técnicos, jogadores, no caso do Lucas, obviamente técnico, que é da comunidade, sabe da história, conhece o time. É verdade. Isso aí, sem sombra de dúvida. Ele conhece o pessoal dali, que gosta de esporte, gosta de futebol, gosta de jogar. Ele acompanha. O garoto que vem lá, vem jogando as peladinhas dele, ele já acompanha. Desde a evolução desse jogador. Então, isso é importantíssimo, né? Ele é da comunidade, ele está acompanhando todos ali que gostam do esporte. Torcedores, os incentivadores, aqueles que apoiam, aqueles que vão para a beira do campo. E, principalmente, os jogadores, que vão crescendo ali, ele está acompanhando tudo. Então, pode ter certeza absoluta que ele ainda vai fazer muito mais sucesso ali no Planalto. Isso é, se algum time não quiser contratá-lo, né? O próprio Vila Nova, ou até o time amador, forte, pode injetar dinheiro. Quem sabe, ele não é bobo, ele vai, né? Mas, ele está certíssimo porque ele está fazendo o que é realmente o futebol amador. Que é essa pureza do futebol que a gente vê aqui em Nova Lima e, muitas vezes, não vê em outras regiões da grande BH. Então, parabéns para ele, parabéns para o futebol amador de Nova Lima. Agora, Lucas, um jogo especial que nunca mais vai sair da memória do técnico Lucas. É, 1x0 o Planalto no Ritinho, lá no Campo Barra do Céu. Ano? 2015. Por quê? Porque é uma rivalidade muito grande e tem um gostinho especial de ganhar deles. E a primeira rodada vai ser Ritinho e Planalto. Quem sabe começar com o pé direito, né? Se Deus quiser. E vamos à participação, temos torcedores titulares mandando mensagem e vai participar conosco. O Fred vai ler agora. Lucas, além de ser um grande treinador, é um dos artistas de Nova Lima. Então, é uma movimentação que está grande. Manel do Querubi, está falando que você está no estilo assim, ó, perfeito. Está bonito. Obrigado. Tem a Gabi Campos, mandando um abraço. Tem o Rodrigo do Vila Nova, mandando um abraço, assessor lá de imprensa. Temos também as nossas audiências, como de prática, lá direto do Rio de Janeiro, de Vassouros, o Thiago Leal, que nós vamos falar sobre o Thiago Leal no bloco do Vila Nova, o pai do Thiago Leal. E tem o Ceará, que é o presidente do Morro Velho, que vai estar em breve aqui, elogiando, né? A abertura que a gente dá para o futebol amador. E reforçando que ele vai estar com 95% do seu elenco sendo de Nova Lima. Diferente do que foi no último ano, que a maioria era de fora. Dentro disso, vamos relembrar a questão da contratação. Sem citar nomes, como que funciona a contratação no futebol amador, Bracinho? Porque muita gente fica sem saber, paga-se por jogo, como que funciona? Isso depende da contratação. Tem jogadores que pegam só o dinheiro por partida, tem jogadores que pegam o dinheiro para assinar a folha e pegam o dinheiro por partidas. Então, o cara, para assinar a folha, recebe um valor, que nós podemos chamar de luvas, e também recebe por partidas. Sim. Você acha que um jogador considerado, sem citar nomes, né? Até para preservar a pessoa e o time, um jogador, vamos dizer assim, top hoje no futebol, amador, não estou dizendo que é de Nova Lima, né? Que participe aqui. Custaria o quê de luvas e por jogo? De R$ 1.500 a R$ 2.000, de R$ 150 a R$ 300 por jogos. É um dinheiro bom, né? É um dinheiro bom. É um dinheiro bom. Mas como o Lucas disse, acha que os times que têm condições têm que investir sim. Sim, verdade. Tem que investir sim, ponto um. Os times que não têm condição, como é o Planalto, vai no estilo, na alma, na característica que é do bairro do Cruzeiro. No bairro do Cruzeiro, nós estamos dizendo o Xerém, que não podemos esquecer. O Xerém abraçou o Planalto. O Xerém é uma turma de amigos do Cruzeiro, que lá atrás, nós estamos falando de muito tempo atrás, tinha um, não estou dizendo lá atrás, 10, 20, 30 anos atrás, tinha um pouco de preconceito, pô, é do Cruzeiro. A turma do Xerém, e eu acho isso mais bacana, veio para mostrar para a população que é bacana morar no Cruzeiro. Eles têm orgulho de morar no Cruzeiro. Tem várias pessoas que não moram no Cruzeiro, fazem questão de acompanhar a turma do Xerém. Então, no exemplo deles, vão com a alma, com aquilo da equipe. Cada um joga na sua. O que não pode é uma equipe investir R$ 100, R$ 90, R$ 80 mil num time amador, Série A, e não ter categoria de base. Aí que mora o problema. Não mais cada um que lute com as armas que tem. Só complementando o que está dizendo, um detalhe muito importante, que geralmente o time que investe muito, porque a Liga, esse ano, prefeitura, o dinheiro não vai aparecer. Está liquidado. É ponto já liquidado. Então, a gente sabe que esses times que investem, está saindo do bolso de alguém. Claro. Porque tem aqueles fanáticos, aqueles torcedores, que são empresários e tal, que gostam daquele clube, vão investir, vão tirar do bolso e vão pagar. O time, como o dele, por exemplo, pelo que ele está relatando aqui, não há condição de contratar, pagando e tal. A não ser o básico, aquele básico que é para o jogador chegar, para jogar, pelo menos o básico. Mas, pagamento, está saindo do bolso de alguém. Só a última participação aqui, para finalizar o bloco, antes que o nosso diretor me xingue. Pode ter um compromisso nosso que nós vamos filmar a palestra do Lucas Bracinho, para a gente vai treinando aí, para ver se ela é bacana mesmo. Para finalizar, como é que é a participação? O Thiago Leal, goleiraço do Vila Nova, está mandando falar para você que se você arrumar essa luva e esse valor para o jogo, é joga no Planalto. Um abraço, hein? Um abraço ao nosso grande goleiro, Thiago Leal. Nós vamos ao intervalo, torcedor titular, na volta falando de Thiago Leal, vamos falar sobre o Vila Nova. Dizem que o Vila já está pronto para a disputa da Série D, o Fred vai explicar, será mesmo que está pronto? E claro, vamos falar muito ainda sobre o Amador, com o Lucas Bracinho, técnico do Planalto. Fica daí, que eu te espero daqui, até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criadora. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Algumas colegas falam, olha, vai lá e se inscreve, vai receber o Bolsa Família. Eu tive esse suporte, né, até eu me capacitar como guia de turismo. Ele falou, bom, agora eu já tenho uma profissão, eu já estou andando com as próprias pernas. O Bolsa Família permitiu que milhares de brasileiros tivessem a oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho e continua permitindo que mais brasileiros cresçam. O Brasil não vai parar. Alô, alô, galera! Segunda, é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima, é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim. 3541-0016. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. De volta, torcedor titular com o Banqueta Esporte desta segundona, 23 de maio de 2016. Continue participando conosco, mandando seu recado, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é o 985-69-2926. Ou, se você preferir, em nossa fanpage facebook.com.br TV Banqueta. Sua participação é sempre muito importante para nós aqui do Banqueta Esporte. Agora, mudando um pouco de página, saindo do Amador, vamos para o Vila Nova. Vamos falar do Leão do Bonfim. O Vila está pronto para a disputa da Série D. Esta foi a minha manchete em nossa escalada. Mas você aí de casa pode estar perguntando, Mas como, Roger, que o Vila está pronto, sendo que há uma semana nem sequer tinha técnico, nem sequer tinha definição do elenco? Mas é, o Vila está pronto para a disputa da Série D do Brasileiro, que também já está batendo na porta, como está acontecendo com o Campeonato Maduro. E quem explica para a gente é o nosso comentarista artilheiro Fred Satti. Como assim, Fred, que o Vila está pronto para a Série D? Você que conversou, há poucos instantes, com o Tati, com o vice-presidente do Vila. A gente conversou com o Tati, conversou com o Nelly, também outras informações de bastidores, que não foram eles que passaram. O Vila Nova, mesmo com todos esses problemas, que a gente vai falar logo depois, de como foi a reunião da diretoria do Vila Nova com o presidente Cássio Maiane, com a penhora da renda do jogo entre Vila Nova e Atlético no Mineirão, com a penhora da verba da televisão, com problemas, que nós vamos falar mais à frente, o, inteligentemente e óbvio, o Nelly, o Tati e o Fábio Júnior, nos bastidores, desde lá de trás, já estavam montando o time do Vila. Já estavam conversando com atletas, com jogadores, com o treinador João Carlos. Então, para você ter uma ideia, até pediria ajuda do Fagundes e sua, e do próprio Bracinho, também que acompanha o Vila Nova. Para você ter ideia, vamos escalar o time do Vila. Passado. Tiago Leal. Tiago Leal teve uma proposta para o Boa, tudo certinho, para receber mais. Preferiu ficar no Vila Nova. Então, Tiago Leal vai estar no Vila. Lateral direito. Tiago Baiano, não. Tiago Baiano já estreou lá. Pelo Boa. Pelo Boa. Contra o Tombense. Contra o Tombense. Morisco fica. Gabriel saiu. Marcelo Tchê, fica. Pitbull, fica. Fica. Marielson, fica. Tiago Silvi, graças a Deus, foi para o Tupi. Mancini. Mancini. É difícil ficar, mas existe conversa, mas vamos falar do que me passaram que fica. Mancini, não. Fábio Júnior. Fábio Júnior, é claro que fica. E Soares, não, porque o Soares tem um salário mais alto. Fica o Jonathan para o zagueiro, Tiagão, né? Tiagão na opção do zagueiro Gabriel. O Jonathan fica. Então, o time do Vila, paralelo a isso, o Tatico, o Maisonel, estava tudo conversando com os jogadores que aceitaram uma redução de seus salários. Ponto 1. A apresentação estava marcada para hoje por problemas de pagamento de passagem para os jogadores vir até aqui. Passou para quarta, no máximo sexta-feira, os jogadores estão chegando. Essa informação. Reunião de semana passada, que foi na terça-feira, um dia após o nosso programa, reunião entre Nélio Aurélio, Tatico, o presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Prats, o vice Emanuel Carneiro e Jário Gomes com o presidente Cacimã, que ficou resolvido, que a prefeitura iria repassar um valor para o Vila Nova, muito aquém daquele valor da subvenção, mas seria um valor que daria condições para o Vila Nova pagar alguns meses de salário atrasado de seus funcionários e acertar esse um, quase dois meses, se não me falo a memória, dos jogadores do profissional do Vila. Que disputaram o Mineiro. Que disputaram o Mineiro. Para daí ter condições de disputar a Série D. Então a prefeitura não garantiu um dinheiro para a disputa da Série D. Não garantiu. Além dos salários atrasados, o Mineiro tem um disputa para a Série D. Esse valor que vai ser repassado, que é um valor muito aquém daquele valor de subvenção, vai ser um valor, assim, bem batidinho para o Vila Nova acertar um pouco, um ou dois salários dos funcionários atrasados, os salários atrasados dos jogadores do profissional que disputaram o Mineiro e ter as condições mínimas de disputar a Série D. Ótimo. Diante disso tudo, Fagundes, qual fica o seu pensamento sobre o Vila Nova para a disputa da Série D e a montagem do elenco, já que deve ficar com uma base, como disse o Fred Sorte? Antes de você falar, desculpa, tirando o pirulí da boca, o Kerlon também fica, que ele quer uma oportunidade, ele quer mostrar para a torcida do Vila Nova que ele está recuperado, que ele tem condições. Até porque não disputou quase um jogo, lembrando. E quando tinha condições, o nosso grande treinador, Wilson Gotarmo... Que faz aniversário hoje, parabéns. Parabéns. Não sei que tinha que estar treinando, acho que é só o Vila que dá a oportunidade para ele, não deixou ele jogar. Mas tudo bem, um abração aí, Gotarmo. Você não citou aí Luiz Felipe, que é jogador de meio campo, foi até contestado. Não sei te falar, não tenho certeza, eu disse daqueles jogadores que eu tenho certeza. Com certeza pode ter outros que vão permanecer, mas o que me foi passado foram esses. Bom, olha, infelizmente, com muita tristeza, eu tenho que dizer que está tudo errado. Está tudo errado. Um time para disputar uma competição nacional, o mineiro, nós já sabemos que tem que estar treinando desde lá de dezembro. Uma competição nacional, uma Série D, é um campeonato brasileiro. Então, acho que o Vila já deveria estar treinando, desde agora, início de maio, no mínimo. Eu acho que abril já tinha que estar em atividade. Hoje nós estamos no dia 23 de maio. A competição começa dia 12. O Vila já tem jogo dia 12, 12 de junho. Então, assim, é uma situação muito, né, que a gente não está acostumado a ver com Vila Nova. Todo ano a coisa engrena antes e tal. Aliás, todo time profissional tem que fazer dessa atividade uma coisa séria. É o caso do Amador, que nós falamos muito aqui. Nós estamos elogiando os times. A gente está vendo aqui a competição em julho, né, em julho, já está tudo organizado, os times já se preparando. Agora, eu não vou criticar o presidente do Vila, jamais, não vou criticar o prefeito, porque a situação da cidade já está explicando esse problema do Vila Nova. A gente fica lamentando, né, e é com tristeza, bem, que a gente vê isso. Quer dizer, um time que está ainda em formação, né, não tem os jogadores definidos. A informação que eu tive hoje à tarde, não vou revelar a fonte também, gente dentro do Vila Nova. Os jogadores não se apresentaram ainda. Esses jogadores foram citados, que vão continuar no Vila, não se apresentaram, porque estão esperando sair um pagamento, pelo menos, para dar uma garantia para eles. Estão necessitando, precisando do dinheiro. Então, gente, nós não podemos brincar com coisa séria, né, porque o jogador depende também do seu salário. Ele larga tudo para vir jogar o futebol. É o caso do Thiago Leal, que perdeu a oportunidade de ir para um clube, que está na Série C, que já estreou na Série C, para se dedicar ao Vila Nova. E a informação que eu tive é, assim, que os jogadores não se apresentaram devido a esse problema. Estão esperando receber, pelo menos, para dar uma garantia, um pagamento. Bom, mas o que eu vejo de errado é de não ter nada definido até agora, né, ter uma definição que o Vila, que vai disputar, vai, né, já disse aí, o Fred já deu essa informação. Agora, está tudo em cima da hora, né, está embolado essa caminhada do Vila Nova aí. Então, acho que a gente que acompanha o Vila Nova, eu, o Roger, o Fred, todo mundo aqui, a gente fica muito triste com isso, de ver o Vila Nova ser montado dessa forma. E outra coisa, né, o clube não gasta nada para jogar aonde for jogar, né, porque a CBF banca tudo. Hotelaria e passagem por conta da CBF. Exatamente. Então, o que está dependendo é verba para acertar com os jogadores e acertar com os funcionários também, né, que eles também são filhos de Deus. Então, precisa esclarecer direitinho isso aí. E não adianta, né, querer montar o time correndo agora para disputar, porque não vai fazer papel legal. Nós falamos aqui, semana passada, que dois clubes da chave do Vila são fortíssimos, que é o São José, lá do Rio Grande do Sul, e o São Bento, do interior de São Paulo. Agora, Lucas, você que é técnico, o João Carlos está chegando para o Vila Nova, tem menos de três semanas para preparar o time para a primeira rodada do Brasileiro da Série D, uma competição difícil. Vai ser fogo para o Vila Nova. É rápido, né? É difícil? Muito difícil. A Série D, a gente pode falar que é um amador melhorado, porque tem cada campo, tem cada situação complicada. E acho que a situação do Vila é dar mais chance para a base, para a garotada mesmo. Logicamente que você precisa ter três, quatro caras experientes, acostumados com as competições, mas eu acho que a questão do Vila é mais a base mesmo, dar moral mesmo, investir mais na base, revelar jogadores. Assim o Vila vai sair dessa situação. Mas tempo, o técnico precisa, né? A gente tem, por exemplo, o João Carlos chegar agora precisaria, pelo menos, é a Fagundes, de um, dois meses para trabalhar esse aqui para a disputa da Série D. Ele tem três semanas, Lucas, para preparar o time para a disputa da Série D. Três semanas é complicado, né? A maratona de jogos, você não tem tempo para treinar durante a semana, né? É muito complicado. Ele vai ter que tirar a lei de pedra, vai ter que se desdobrar. Mas boa sorte para ele, que ele venha, faça um bom trabalho, que primeiro ele procure saber a história do Vila, para não fazer igual o antecessor dele, que não quer saber a história do Vila. Eu acho que para comandar o Vila, primeiro você tem que ter competência, lógico, mas você precisa saber a história do Vila, o tanto que as pessoas de Nova Lima são apaixonadas pelo Vila, e dar sequência. Porque se você estiver indo bem e entender a situação do time, eu acho que a torcida apoia. Com certeza. E temos mais notícias do Vila, você fala, Fagunz, porque temos notícias importantes ainda, mais informações do Leão do Bonfim, Fred Sartre. Isso. Antes de eu passar as outras informações, que teve os bastidores hoje lá do campo do Vila Nova, foi quente. É claro, é óbvio, né? Isso não precisa ser o Fred, o Roger, o treinador Lucas, todo mundo gosta de futebol, acompanha futebol, nós temos vários canais especializados. Hoje, em futebol, nós estamos falando de organização, de planejamento. Falou tudo. Não se ganha jogo só lá dentro dos gramados, o jogo se ganha muito lá atrás. Eu concordo com isso tudo. Mas, dentro das condições, que o Vila não tem dinheiro, não tem dinheiro, está tudo piorado. Dentro dessas condições, se a diretoria já apalavriou, já negociou o salário com essa base aqui, que nós acabamos de falar, e se conseguir apresentar ainda essa semana, se o prefeito conseguir cumprir o que prometeu, eu acho que a gente briga para subir. E vamos ir nessa, vamos ir nessa vibe. Agora, são dois pontos, né, Fred? Um ponto negativo e um ponto positivo. O negativo, óbvio, que o Vila Nova está se apresentando tardamente da competição. E o positivo, que há muito tempo não víamos o Vila conseguir uma sequência com a base. Com o time do Campeonato de Janeiro. Sim, com essa base. Há muito tempo. Há muito tempo. A gente sempre fala assim, se o Vila monta um time mais ou menos na Série D, consegue ter uma condição melhor. Porque há muito tempo se disputa por disputar. No passado recente, ano passado, o Vila quase ganhou o W.O. Sim, passado. O Vila ganhou quase o W.O. Agora, atualizando as notícias, está chegando ao fim do nosso programa. Hoje, no Vila Nova, foi comentado muito nas redes sociais, que as cozinheiras foram mandadas embora. Não consegui falar com o Tatico, não consegui falar com o Nélio, a respeito dessa informação, se foram mandadas, se elas foram demitidas ou não. O que se sabe é que há muito tempo o planejamento da diretoria do Vila é enxugar a folha de pagamento. Temos também, nas últimas semanas, na última semana, aliás, pipocou muito nas redes sociais, principalmente dos grupos de torcedores do Vila Nova, inclusive, que a gente faz parte, sobre um novo leilão do Vila Nova. O que ocorreu foi que, há um tempo atrás, um passado bem recente, o juiz do trabalho aqui de Nova Lima tentou fazer um leilão da marca do Vila Nova. Só que os advogados do Vila entraram e conseguiram fazer a embarga dessa penhora. Não foi sede do Vila, não foi nada disso. O juiz tentou penhorar a marca do Vila Nova. Só que os advogados do Vila embargaram essa penhora. E a última notícia, só para recapitular, no último programa nós falamos sobre o empréstimo do estádio municipal de Caçoros Fuentes, não pelo Vila, e sim pela prefeitura, até porque o estádio municipal, para o Coimbra disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nessa reunião, o prefeito acordou que esse empréstimo foi feito pela prefeitura. O Coimbra vai jogar de dois a três jogos lá e vai ficar responsável pela manutenção do gramado. Algum detalhe que você ia dizer, Fábio? Eu ia dizer, naquela hora, que não é só o aspecto técnico que a gente tem que olhar. O Fred disse aí muito bem, o planejamento, tem que existir o planejamento. Mas a situação da cidade, a situação do clube, não dá nessa condição. Mas o detalhe pior, além do técnico, é o físico. O jogador está parado, os jogadores estão parados. Não estão jogando, estão treinando. Precisa de apurar a parte física, que é o principal de um time. Tem os jogadores tecnicamente diferentes, mas tem que olhar a parte física de todos eles. Todos têm que... O Lugas sabe muito bem disso, que ele é técnico do time Planalto, e sabe que o jogador tem que estar na ponta dos cascos para jogar. Então vão chegar com três semanas, como nós falamos aqui. Não é o tempo suficiente. Então vamos tentar, né? Vamos acompanhar e ver se dá tudo certo, para não dar vexame. Esse é o maior medo que eu tenho. É um clube chegar e, como a tradição, o nome do Vila Nova, que está em jogo também. Então precisa ter uma formação, ter um time bem estruturado para fazer papel bonito. É claro que os jogadores se cuidam em academias, nessas temporadas de férias, ou ainda esperando novas competições, mas não é a mesma coisa, né, Fábio? Não é suficiente. Tem que treinar, tem que malhar, né? Tempo integral. Então acho que está faltando isso aí. O tempo está muito curto. Mas vamos torcer, né, para que essa semana resolva tudo. Quarta-feira, como já foi dito aí, os jogadores se apresentem e o Vila consiga, né, tocar a bola para frente. Lembrando que o grupo do Vila Nova é o Leão, o Portuguesa, São Bento e São José. Boa sorte ao Vila Nova em mais uma etapa, etapa importante da Série D do Campeonato Brasileiro. Estamos encerrando o Banqueta Esporte desta segundona, 23 de maio, agradecendo sempre, claro, a participação do nosso comentarista, artilheiro Fred Sartre. Sorte para o Vila, quem sabe, né, Fred? O Vila se apresentando no mais tardar, na sexta-feira, e aí engrenando para, quem sabe, uma ótima campanha na D do Brasileiro. Vamos torcer, ter foco total, que o Vila Nova vai se apresentar essa semana, e nós vamos fazer uma boa participação na Série D. Só para um lembrete aos apaixonados pelo Vila Nova, neste sábado, a equipe do Vila Nova Sub-20, às 15h, aqui no Estádio Municipal, e enfrenta a equipe de Jacutinga pelo Campeonato Mineiro. E agradecer ao Lucas, um grande amigo meu, pessoa sensacional, e semana que vem, você de casa, pode acompanhar a presença de um outro representante do Clube Amador aqui de Nova Língua. Com certeza. Geraldo Fagundes, obrigado mais uma vez pela sua participação no Banqueta Esporte. Sorte para o nosso Planalto na competição do Amador, que não vai ser fácil, mas é um time de grande tradição, né Fagundes? Com certeza. Eu sou fã de todos os times amadores de Nova Lima, todos entram com o mesmo espírito de competição, entram com vontade, isso aí é muito legal, eu acompanho sempre. E o Planalto, eu quero parabenizar muito o técnico Lucas, só de dizer que o time não contrata, não paga, porque não tem condições, não vai pagar ninguém, não vai contrata. Está valorizando ali os jogadores da região, da comunidade, isso é muito importante. Parabéns à Liga Esportiva de Nova Lima, por esse campeonato tão organizado, todos os anos, e esse ano promete muito, e nós vamos estar juntos, né, misturados. E o Vila Nova desejar muita sorte. Quero só deixar uma palavra final, o Nélio é um cara batalhador, a gente critica aqui o clube, né, no todo, mas o Nélio não, porque ele não tem o recurso na mão para resolver. Se tivesse, ele tinha resolvido, ele, o Tatico, né, essa turma boa do Vila Nova, e, principalmente, um cara que nós temos que ter muita esperança dele ajudar a resolver esse problema do Vila, que é o Fábio Júnior, que além, né, de um cara que está dando suporte, ele, como jogador, vai ser um cara que vai dar muita esperança para a gente. Uma boa noite a todos. E, claro, agradecendo o nosso convidado especial desta noite, Lucas Bracinho, técnico do Planalto. Obrigado pela sua presença no nosso programa, Lucas, e, claro, boa sorte na campanha deixando o Planalto no Amador. Eu que agradeço a cada um de vocês, o pessoal de casa, agradecer em especial ao Fred, né, Fred, que é um cara que vem fazendo uma cobertura muito bacana no futebol amador e vem abrindo espaço para novas caras, para novas pessoas, para novos jogadores. É muito bacana isso. Eu queria fugir um pouquinho rapidinho aqui. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o vereador Alessandro Coxinha, que é um cara que abraça a comunidade mesmo, que é sempre a favor do esporte. Um abraço, boa noite. E ao pessoal, meus amigos que estão me vendo, a minha família, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Desculpa, eu digo, Hortar, não podemos encerrar o programa sem mandar um grande abraço, um beijo, um beijão para a mãe do Lucas, a Ângela, que é uma pessoa quase que da minha família. Um beijão para a dona Ângela nos acompanhada em casa, um abraço especial para você de casa e a toda a comunidade do Cruzeiro que participou conosco, esteve presente nos assistindo esta noite. Obrigado realmente pela sua preferência e confiança. Estaremos de volta com o Banqueta Esporte ao vivo na próxima segunda, às 8 horas da noite. Amanhã, reprise logo após o Espaço Câmara, também no sábado e domingo, às 11 horas da manhã, as nossas reprises. Vocês possam ter um resto de segunda espetacular e, claro, uma ótima semana. Um grande abraço. Banqueta Esporte Banqueta Esporte Apoio Cultural Hipercarnes A melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural